Música Bem aceito meu boa tarde, vamos falar de esporte, porque a decisão do campeonato de vôlei feminino no último domingo deixou a juventude com grito de campeão, Samila Melo. A quadra do Sesc ficou pequena para a energia e vibração das equipes que disputaram a grande final do campeonato piauiense infantil 2017. Na final do masculino, Novo Poti e atletas do futuro disputaram o título em quadra. Já no feminino, as meninas do mano vôlei e colégio Einstein. E no jogo disputado, a equipe do mano vôlei levou a melhor. Música Para mim foi um ótimo jogo, porque esse é meu último ano infantil, da categoria infantil, e eu agradeço muito por a gente ter conseguido essa vitória. Foi uma coisa muito boa, espero isso muito tempo, muitos títulos, é uma coisa maravilhosa. Para você serve como estímulo para continuar na prática do esporte? Sim, com certeza. E por aqui, o bom e velho espírito esportivo impera, e as vice-campeãs do Colégio Einstein mostraram que a garra e força de vontade andam juntas com o esporte, independente do resultado. Para mim foi muito especial, é a primeira vez, meu primeiro campeonato, e mesmo com tantas dificuldades, a gente conseguiu jogar e foi muito bem, eu gostei muito. Foi muito gratificante, porque na minha primeira vez eu entrei, joguei, fiz o que eu pude, fui até o final, comemorei, e eu estou aqui, feliz, com a medalha de prata. Para mim isso é tudo, porque é a minha primeira medalha. Para o técnico, o saldo do campeonato foi positivo, já que atendeu ao propósito do evento, que é inserir a juventude no esporte. Ele aposta no talento dos jovens esportistas. O balanço é legal, é bacana, é bom colocar a molecada para jogar, ganhar experiência, né, mirim e infantil, realmente, são categorias que a gente tem que colocar a molecada para jogar, sem essa obrigação de ganhar, né, de vencer campeonato. Estão aprendendo o vôleibol, estão criando gosto pelo vôleibol. O ponto negativo são a falta de equipes ainda, né, a gente que está aí, eu sou treinador da equipe do Einstein, mas também sou vice-presidente da federação. A gente quer massificar o vôleibol aqui na cidade, aqui no estado. O ponto negativo foi, realmente, a falta de equipes, de ter mais equipes no campeonato. Eram só três equipes no feminino e três equipes no masculino. Então, a gente quer investir bastante nessa, na categoria infantil e mirim, criar escolinhas aqui no estado, para que o nosso campeonato infantil e mirim seja o recheado de equipes. Bacana, né, nota 10 ao vôlei infantil. Olha, veja bem, seu trabalho dedicado com o judô já levou os piauienses várias vezes ao pódio. Expedito Falcão, busca a perfeição de mais judocas para as próximas competições. Vamos lá com o repórter Tiago Moura. A competição teve 1.400 atletas inscritos e cinco estados participantes, sendo eles Piauí, Maranhão, Ceará, Tocantins, Rio Grande do Norte e ainda 50 instituições de ensino de judô. Essa Copa surgiu há oito anos atrás. Nós tivemos a intenção de fazer algum evento que movimentasse mais o judô piauiense. Aí surgiu essa Copa com uma parceria com o Sesc. Então, essa nós estamos na oitava edição da Copa GFCS-Judô. E esse ano superou todas as expectativas. Então, esse ano nós tivemos 1.400 inscrições no evento, onde desses 1.400 inscrições nós temos 830 somente no festival, que é a criançada até 10 anos. Então, isso mostra que o judô tem uma boa credibilidade junto a toda a classe judôística do estado. Destaque na competição para Francinaldo II, sete vezes campeão na Copa GFC. E a expectativa para a oitava edição é de levar a vitória. Os anos anteriores servem sempre como uma competição muito forte, é uma aprendizada, é uma resposta boa para as competições futuras. Que, no caso, vem Itaféu Brasil, vem Júbis, vem Brasileiro Sênio. Então, já é uma parte da preparação para chegar bem nessas próximas competições. E sempre, cada ano, eu uso a Copa GFCS como uma etapa para poder lutar melhor e conseguir me sobressair nas posteriores. Esse ano a competição está mais forte, tem atletas mais fortes na minha categoria. Eu vou começar a categoria buscando, mais uma vez, o melhor resultado, ser campeão e representar bem a minha academia. Para o judoca João de Deus, a Copa serve para adquirir novas habilidades. Ajuda bastante o atleta, porque essa Copa do Expedito tem outros atletas de fora, de outras estradas. Mas aí a gente pega com eles e já tem uma base para o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que dá vaga para ir para uma seletiva olímpica. E é muito bom. Legal, né? Vai firme, garoto. Olha, pouco divulgado, porém muito concorrido. Tapete das sinucas, os amantes promovem campeonatos com muita técnica na ponta do taco. Veja a reportagem. André Linhares. São 30 jogadores só da ABB que jogam sinuca profissionalmente. A modalidade está ganhando vários adeptos a cada ano. Esse mês, a Federação Piauiense de Sinuca e Bilhar realizou a terceira etapa do Campeonato Estadual de Sinuca. Tivemos a adesão de a maioria dos atletas. Foram mais de 30 atletas, foram 32 atletas. E o nível muito bom. Nós crescemos muito no nível de sinuca, de participantes. Isso foi muito bacana. E no final, prevaleceu o melhor jogador. Ainda faltam mais duas etapas para saber quem será o primeiro no ranking para o próximo ano. Ano passado, o Felipe Bandeira conquistou o primeiro lugar no ranking estadual pela Federação. Precisa muita dedicação, né? Muitos dias de treino para competir e ganhar os títulos. Os praticantes de sinuca e bilhar não se concentram apenas em Teresina e nem aqui na ABB. Mas três clubes reúnem os apaixonados pelo bilhar para uma espécie de treino nada convencional. Cidades como Piripiri, Floriano e Picos possuem bons representantes na modalidade. Em Piripiri, a gente participou de um torneio lá promovido pelo Manuel do Lojão. Lá em Piripiri, que é um amigo nosso que também é federado aqui na sinuca piauiense. Em Floriano, também teve o torneio intermunicipal promovido lá na ABB de Floriano. Eu também conquistei o título lá. Na terceira etapa desse ano, do campeonato piauiense, que foi nesse mês de setembro, eu também conquistei o título, graças a Deus. É sempre importante a gente procurar permanecer entre os primeiros, né? Para efetuar uma boa pontuação e permanecer num local agradável no ranking. O esporte de tacos e bilhar já levou vários atletas piauienses para outros estados. A federação agora quer trazer uma das etapas do campeonato brasileiro de sinuca para o estado do Piauí. A gente vem conversando muito com o seu Pedro Rolim, que é o presidente da confederação. E nesse encontro que nós tivemos, ficou de acertarmos a data para uma das etapas do campeonato brasileiro aqui para a Terezina. Possivelmente ainda no primeiro semestre de 2018. A próxima etapa será realizada nos dias 13, 14 e 15 de outubro, também aqui na ABB, que possui a estrutura profissional para este tipo de competição. E quem está ansioso para a quarta etapa é o Elton Silva, que no ranking estadual está no terceiro lugar. Eu sempre participei da primeira etapa, da segunda, né? E assim, pô gente, inclusive os últimos quatro torneios tivemos, né? Três etapas aqui e um Piauí-Mareão, né? Eu consegui ficar em três consecutivos vice-campeão. Um realmente com o Felipe, fiquei vice-campeão. O outro com o Fulvio, vice-campeão de novo. E o Piauí-Mareão, de novo, eu fiquei vice-campeão do Felipe. Há duas vezes consecutivas. Então, estou batendo na trave. Estou batendo na trave. É sempre vice. É legal, é bom demais. Eu, particularmente, já fui bom em Sinuca. Olha, mais uma vez, pronto. A Copa Piauí terá mudança para os próximos jogos. Vamos ver aí os próximos jogos, portanto. O 4 de julho e o Piauí vão jogar sábado, né? Às 17 horas, às 5 horas da tarde. River e Parnaíba, em Teresina, também no sábado. Esse jogo seria realizado no domingo. O jogo é às 5 horas, com total cobertura da nossa aqui, da TV Assembleia. Eu fico por aqui e volto amanhã falando de mais esporte para você. O jogo é às 5 horas da tarde.